Vambora! Campainha já tá tocando meio dia em um minuto! Vambora Maranhão até as 13h30! Tô contigo! Não tem como abrir mão disso não! Vambora, vambora que cê tá por aí, tá caminhando pela casa, ouviu a campainha lá nas alturas! Vambora que pra gente é uma alegria muito grande poder te fazer companhia todos os dias! E hoje que dia é, hein? Quarta-feira! Metade da semana a gente já tá vencendo! Graças a Deus, né? Então vambora, vambora que tem muita tarde pela frente aí dessa quarta-feira e por aqui a gente já vai começando a organizar a informação pra você! A partir de agora eu já começo destacando pra você todas as notícias, sempre claro, direto do nosso jornalismo, porque segue a paralisação dos trabalhadores da aviação Estrela, que atende a área do Itaquibacanga. A gente mostrou ontem, 24 horas depois, permanece por lá a paralisação. Só que a Justiça do Trabalho determinou a volta imediata dos motoristas e o fim da greve. E um corpo foi encontrado boiando nas águas do Rio Anil. Em Codó, bandidos tentam matar um rival e acabam acertando uma criança. E foi prorrogado até o dia 14 o prazo de inscrição para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. E ainda nesta edição, você acompanha que a Anvisa, até o final deste mês, tem um prazo pra decidir sobre a importação da vacina Sputnik. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no seu, no nosso Hora D, que já tá no ar! Vambora! Aqui pra gente é uma alegria muito grande. Tocou essa campainha? É sinal de que a nossa turma já tá chegando. Toda a nossa produção, o nosso Hora D, preparando pra você uma hora e meia de muita informação com a sua participação aí do outro lado. Mas antes, deixa eu entrar no celular, mas deixa eu entrar com a devida permissão. Subindo o som. Vambora! Como é que tá a sua quarta? Sobe a mão! Vambora! Eu adoro segurar a sua mão. Eu trago todo dia aqui, ó, no meu coração, de toda a verdade. Todo dia tá aqui no meu coração. Vou pra casa com a sua mão. Vou pra casa com o seu sentimento aí do outro lado. E como é bom tá aqui todos os dias, te fazendo companhia e sempre trazendo você pra perto, pra gente refletir sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa rotina, sobre ter ideia e sobre não ter ideia, sobre se movimentar e às vezes ficar parado, sobre nem querer levantar e às vezes levantar forçado. Tanta coisa a gente já conversa por aqui, né? São muitas as notícias, mas também são muitas as reflexões. Às vezes a gente nem quer tentar uma coisa, porque já acha que vai dar errado. Às vezes a gente nem quer ter o trabalho de ter uma ideia, porque acha que vai dar errado. Mas já dá errado quando a gente nem pensa. E aí se a gente não pensar, nunca vai ter ideia de nada. Nunca vai sair nem do lugar, porque vai ficar com preguiça o tempo inteiro de pensar. Porque já tá no movimento de achar que vai dar errado. E aí isso vai fazendo os nossos dias, as nossas horas, os momentos, tudo na vida da gente passar e paralisar a gente. Paralisar como que? Sem sair do lugar, a gente para e não sair mais do lugar. Porque tudo a gente fica com medo de fazer. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Ei, esse ponto aqui, ó, de estar paradinho, isso aqui já existe. O movimento é a gente sair do lugar. Se vai dar certo, se vai dar errado, deixa o tempo te mostrar. Pensa nisso. São 12 horas e 5 minutos, 12 horas e 5 minutos. A sua companhia para a gente é muito valiosa. E é por isso que tem um ZapD todo especial feito só para você. Criado especialmente para poder te atender. Estou te falando. 24 horas ligado no ar, sabe para quê? Para trazer a sua mensagem, para que a gente possa se conhecer. Você falando seu nome daí, porque é o meu, você já sabe. Ou não? Kate Almeida, viu? Todo dia eu estou contigo aqui, ó. De segunda a sexta-feira, não abro mão desse nosso encontro. E aí eu queria saber o seu nome, a sua localidade. Está falando do interior do Maranhão? Não tem problema, porque chega por aqui, viu? Essa tela aí é só uma tela. Ela não vai deixar a gente distante, não. O 91968622 já está na tela aparecendo. É o nosso contato, o seu ZapD. Esse contato que aproxima a gente e faz você colocar aqui na sua tela a sua imagem, a denúncia que você quer. Pode ser o vídeo, pode ser a foto. O que você tiver aí no seu celular que você queira dividir com a gente para trazer uma solução, é com a gente aqui, viu? Por falar em solução, daqui a pouquinho eu vou trazer também a imagem da nossa queridíssima vovó Lígia, de 102 anos, graças a Deus. Depois da campanha que foi feita, a nossa produção se mobilizou também. E aí você vai ver já já o resultado muito satisfatório. Um sorriso no rosto e, claro, uma melhor qualidade de vida aí da vovó de 102 anos. É, você manda por aqui sua informação, o seu pedido. Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai se esforçar bastante, viu? Para ir atrás da resposta e, de alguma forma, da solução. 9196-8622 é o nosso contato, o seu contato de todos os dias. Hoje o nosso Você Faz a Notícia vem de morros. Um registro feito por lá e também você vai ver destacado aqui nesta telinha, tá? São 12 horas e 7 minutos e já começo mostrando para vocês esta confusão desde as últimas 24 horas. Trabalhadores que tiveram uma defasagem no salário cruzaram os braços. Isso já tem 24 horas depois desta paralisação iniciada ontem pelos trabalhadores da aviação Estrela, que atende a área do Itaquibacanga. Mais de 80% dos usuários da área seguem sem transporte e até agora a empresa não se manifestou sobre o problema. A dona Tereza chegou às 7 horas da manhã na parada de ônibus. Às 8 horas, ainda não havia conseguido pegar o coletivo para ir à consulta. Eu vou para o médico e ainda ia para o serviço hoje, porque eu trabalho de família. Já está tudo comprometido? Já está tudo comprometido e até agora não venho, estou resolvendo aqui para casa, não sei para onde eu vou. Mas por médico eu vou, porque se eu perder essa consulta da minha menina, aí vai ter outra dificuldade para me arrumar outra. Mais uma vez, a paralisação dos rodoviários que prestam serviço na aviação Estrela, que atende a área da Itaquibacanga, deixou muitas pessoas sem o coletivo. Foi o segundo dia de paralisação. Prejudica. Nós temos várias horas aqui e nada de ônibus. As consequências da paralisação no sistema de transporte público foram a de paradas lotadas e ônibus superlotados. O seu Batista teve que encarar a aglomeração ainda maior no coletivo. Todo dia uso direto. Qual que é o gel? Direto, direto. Mas está muito aglomerado dentro do ônibus, não está? Está, está. Nesta situação, cresce o risco de contágio pelo novo coronavírus. A dona Maria, sabendo disso, desistiu de embarcar nestas condições. Eu estou aqui desde seis horas da manhã. Passou dois ônibus. E tudo aglomerado, cheio? Tudo cheio, lotado, 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 lotado. A paralisação dos ônibus desta empresa prejudica não só usuários do transporte público que moram aqui na Aritaquibacanga, mas também em outros pontos da cidade. Há exemplos da zona rural de São Luís e também em outros bairros da capital maranhense, como Caratatiua, Coroadinho e Santo Antônio. Os rodoviários que trabalham na aviação Estrela se concentraram mais uma vez na porta da empresa. Nenhum dos veículos deixou a garagem, segundo agentes de trânsito, que acompanharam o protesto. A Justiça Trabalhista determinou o imediato retorno dos empregados do transporte rodoviário, com a manutenção de 100% da frota operante na Grande São Luís. Em caso de descumprimento, a multa diária estabelecida é de 20 mil reais, segundo decisão da Justiça. Na manhã desta quarta, representantes da empresa se reuniram com parte da categoria e com a diretoria do Sindicato dos Rodoviários para tentar chegar a um acordo. A reivindicação envolve questões salariais, descontos na remuneração e o não pagamento do ticket de horas extras. Um rodoviário que preferiu não se identificar, temendo represália, mostra o extrato de quanto recebeu no último mês, menos de 500 reais. Eu tenho uma criança, batalhinho por bem, e a coisa mais triste é a gente ter nosso fita pedindo comida para a gente, a gente sem ter dinheiro para botar para cima da mesa. Estava indo o mês todinho, para a pessoa receber menos de 30%, entendeu? Que na época da epidemia a gente recebia muito mais, estava recebendo muito mais, eles estavam pagando a gente 520, o governo pagava o restante. Agora, eles vêm com essa redução aí da gente, não avisa nada, o ticket não chega nem 500 reais. Eles botaram um tempo, depois tiraram no outro dia, entendeu? Todo dia nós estamos trabalhando, todo mundo lá tinha cair de família, vim de manhã trabalhar. O cara não teve dinheiro para botar combustível na moto, que a gente veio de longe, as pessoas se assaltaram no meio do caminho, ladrão tomou a moto da gente, com o dedo do ônibus também, abomerado cheio de gente, pagando a gente pela metade, nem a metade do dinheiro que a gente recebe não é, 400 e 1, não dá para fazer nada, nadinha, 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 esse dinheiro aqui. Que todo mundo trabalha e outro não reivindicando o nosso direito, entendeu? Eu quero que a população dê apoio para a gente aí, porque não está fácil não. Eu sei que tem muita gente passando fome também, mas a gente trabalha todo dia, todo dia, todo dia, do dia 1º ao dia 31. Eu trabalho um dia de graça preguiça ainda, porque eles não pagam o dia 31 para a gente, só pagam 30 dias. Todo dia nós trabalhamos direito, se tu falta, tu é punido, se tu bate o carro, tu tem que pagar, entendeu? E é isso que a gente quer. 12 horas e 11 minutos o relato do trabalhador, o relato de quem trabalha todos os dias, o relato, gente, de um pai de família. É importante que se diga, essas pessoas, esses trabalhadores, todos eles têm família. como é que conseguem alimentar, como é que conseguem dar conta de uma família com menos de 500 reais trabalhando 30 dias. Como ele bem disse, tem um dia do mês que eles trabalham de graça, que só pagam uns 30 dias. E tem mais de 24 horas que ninguém, absolutamente ninguém, dá um retorno para esses trabalhadores. O que aconteceu para que eles pudessem receber muito menos 30%, 20% do salário? O salário não representa nem 20%, nem 30%. O salário existe uma negociação, um piso. Se isso vem diferente, é importante que se diga por quê. Se isso já tem mais de uma semana, duas, três, um mês, como a categoria, como os trabalhadores informaram, Por que que não dizem o que está acontecendo? O que não dá, gente, é as pessoas continuarem recebendo o que estão recebendo sem uma única orientação. Custa chamar os trabalhadores mais de 24 horas sem uma resposta. Como é que eles conseguem? Você ouviu, eu vou pedir para retornar aí a fala desse trabalhador, que além de comover a gente, faz a gente pensar aqui do outro lado, como é que esses trabalhadores estão fazendo todos os dias. Hoje pela manhã nós recebemos várias informações, mensagens, dando conta de outras empresas com atraso no pagamento do salário. Atraso. Empresas com 8, 10, 12 dias de atraso. Pelo amor de Deus, isso é inconcebível. E sem dar um retorno, como ele próprio disse, num tempo de pandemia, onde tudo fica muito mais difícil. Cadê? Cadê a solidariedade? Cadê os sentimentos presentes? Ok, que é uma relação de trabalho. São 30 dias trabalhados, então tem que receber. Mas diante de tudo que se passa hoje, todo o enfrentamento desta pandemia, um caos, tem que pegar o ônibus, e todo mundo sabe, que é lotado todos os dias. tem que lidar com o usuário que não quer utilizar a máscara, tem ainda que lidar com a insegurança em diversos corredores de trânsito aqui da nossa capital, que oferecem exatamente violência, insegurança, para eles, que enfrentam isso no dia a dia. Quantas vezes nós nos mostramos aqui no Hora D, quantas vezes o Silvão Alves não flagrou aí durante a noite, ônibus estacionado na porta de delegacia, porque tinha sido alvo de ação criminosa, quantas vezes. Então esses trabalhadores passam por tudo isso. Cada profissão tem os seus desafios, mas tem algumas que merecem um olhar diferenciado, principalmente em razão de tudo isso que eu já descrevi. Vou colocar mais uma vez aqui na tela, queria muito que você que está aí do outro lado preste atenção no relato aí desse trabalhador, o desespero na voz desse trabalhador. Eu tenho uma criança, uma tarde com o bem, e a coisa mais triste é a gente que fez nossa filha, está pedindo comida para a gente, a gente sem ter dinheiro para botar para cima da mesa. Estava aí o mês todinho, para a pessoa receber menos de 30%, entendeu? Que na época da epidemia a gente recebia muito mais, estava recebendo muito mais, eles estavam pagando a gente 520, o governo pagava o restante. Agora, eles vêm com essa redução aí da gente, não avisa nada, o ticket não chega nem 500 reais, eles botaram um tempo e depois tiraram no outro dia, entendeu? Todo dia nós estamos trabalhando, todo mundo aqui é pai de família, vem de manhã trabalhar. O cara não tem dinheiro para botar combustível na moto, que a gente vem de longe, caçando a ser assaltado aí no meio do caminho, ladrão tomou a moto da gente, com o dedo do ônibus também, abomerado cheio de gente, pagando a gente pela metade, nem a metade do dinheiro que a gente recebe não é, 400 e não dá para fazer nada, nadinha, 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 esse dinheiro aqui. Que todo mundo trabalhe outro, não reivindicando o nosso direito, entendeu? Eu quero que a população dê apoio para a gente aí, porque não está fácil não. Eu sei que tem muita gente passando fome também, mas a gente trabalha todo dia, todo dia, todo dia, do dia 1º ao dia 31. Eu trabalho um dia de graça para eles ainda, porque eles não pagam dia 31 para a gente, só pagam 30 dias. Todo dia nós trabalhamos direito. Se tu falta, tu é punido. Se tu bate o carro, tu tem que pagar. Entendeu? E é isso que a gente quer. Queria que permanecesse a imagem assim aqui na tela. Talvez você aí do outro lado esteja se perguntando assim. Mas vem cá, por que ele está falando assim? Por que ele está de costas? Por que a imagem está tão escura? Medo. O nome disso aqui é medo. Além de não receber o salário correspondente àquilo que foi acertado, ainda existe um temor. existe um medo de perder o emprego em razão exatamente desse desabafo. Um desabafo de um pai de família que tem lá seus filhos e que diante de toda esta situação e você sabe aí do outro lado, eu tenho filhos, você também tem filho. Criança, ela não tem o mesmo entendimento que o adulto. Quando ela sente fome, porque é fome, gente, é aqui, é fisiológico. A gente sente fome. Então, quando a fome bate, olha, horário do almoço, eu já estou com fome por aqui, mas eu sei que daqui a pouquinho o meu pratinho vai estar por ali para eu poder almoçar, graças a Deus. Mas nem todo mundo tem esse prato para almoçar. E aí, o filho, você percebeu, ali no comecinho da fala? Está com fome, eu quero comer, não tem de onde tirar. mas trabalha, todo dia está levantando para ir trabalhar. Mas chega lá os 30 dias para receber, não tem dinheiro para receber. Como é que se explica para uma criança que você não tem o que dar para ele, que você vai ter durante uma semana, mas daqui a pouco as outras três semanas não tem mais nada para oferecer para essa criança? Essa é a realidade, gente. dura, difícil, triste, dói na gente, dói o coração da gente. Ah, Kate, mas essa é a situação de muita gente. É verdade. Mas não endureça seu coração, não, porque a gente não pode perder de vista que cada pessoa é cada pessoa e significa, sim, uma dor. A desse trabalhador e a de tantos outros que estão aí nessa mesma situação. Hoje eu estou destacando aqui o transporte público, os trabalhadores que todo dia saem de casa, têm um destino, têm um emprego, mas não estão recebendo o valor correspondente ao desenvolvimento desse trabalho e um trabalho de risco. E tem aí um atenuante, sabe qual é? É que esse mesmo trabalhador não sabe nem por que não está recebendo o seu salário que foi acertado lá atrás. E aí eu pergunto, é justo o trabalhador que não tem absolutamente nada a ver com a insegurança em vários corredores de trânsito pagar pelo assalto dentro do ônibus? Pode permanecer com ele aqui. Eu pergunto aqui, gente, é justo, é justo, o trabalhador que sai de casa enfrentando todos os dias muitos desafios, inclusive a própria vida é colocada ali em jogo. É justo esse trabalhador aqui pagar? Pagar por um possível dano dentro desse ônibus ou fora desse ônibus? É culpa desse trabalhador? Mas eles fazem isso, eles são descontados. A fala dos trabalhadores é essa, aconteceu alguma coisa, vai descontar. é como se o trabalhador tivesse uma responsabilidade ampliada sobre absolutamente tudo na condução apenas daquele transporte público. E aí? É muito complicado, viu gente? Muito complicado. E eles seguem nessa situação. A gente vai acompanhar agora a fala, né? Aliás, agora há pouco a gente mostrou aí a situação das últimas 24 horas, os trabalhadores seguem paralisados, mas existe então uma determinação da Justiça do Trabalho que obriga os trabalhadores a retornarem aos seus postos de trabalho. O repórter Eduardo Bueno, ele conversou hoje com o desembargador Gerson Oliveira sobre exatamente essa decisão judicial que obriga os rodoviários a retornar a trabalhar. E aí o Bueno traz pra gente agora o que que determina essa decisão. Bueno, muito boa tarde. Exatamente, Kate, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Essa entrevista foi concedida pela internet. Durante a conversa o desembargador explicou os motivos que levaram ele a tomar esta decisão que obrigou os trabalhadores a voltarem às ruas. O que não aconteceu, né? A gente viu que pela manhã os rodoviários permaneceram de braços cruzados na região Itaquibacanga. Vamos conferir então essa entrevista. Diante do noticiário a greve estava se dando por falta de pagamento ou pagamento em atraso ou não cumprimento de clausas de acordo coletivo. Há um mês atrás mais ou menos eles iam fazer a greve e levaram para os procedimentos corretos. Além do direito do trabalhador a esse direito de greve consagrado, eles também têm que respeitar requisitos para que essa greve seja realizada. ninguém pode chegar na porta da empresa e ter serviços essenciais principalmente e dizer assim hoje todo mundo vai ficar parado aqui e detrimento a população. Existe uma regência uma lei que proíbe que seja feito dessa forma. Alguns requisitos por exemplo a comunicação eles têm que ser comunicados não fizeram na greve passada que eles suspenderam que eles iam fazer através de um acordo. Eles não comunicaram não reuniram fizeram em assembleia comunicar tribunal comunicar ou seja existe o procedimento do lei e não se pode e nós dizemos não está de direito. Quanto ao aspecto da decisão da liminar eu dei em função por não cumprimento dessa lei para comunicar toda a sociedade porque somente não foi muito restrito a área do Taquibacanga que é uma área muito grande e tem um lado social também disso não é só o direito dos trabalhadores que tem mas tem um lado social as pessoas estão saindo para se vacinar ouro tem muita gente que não conseguiu sair de casa eu acho que a forma que como foi feita a greve não é não é uma solução a solução porque nós estamos restritos simplesmente a pedido pelo sindicato pelo SET para que paralise a greve para os homens voltar não se discute nessa ação nem a questão de salário atrasado eu mandei ouvir o sindicato eu acho que as medidas a serem tomadas pelo sindicato são outras eles sabem que são outras medidas para que a própria justiça possa tutelar esses direitos e garantir os direitos que eles têm direito a receber eu não sei qual é a forma de pagamento do sindicato eu não conheço eu escutei pela imprensa que parece que não é mensal agora é pagamento por hora mas estudo especulações eu não posso me aprofundar disso porque eu não conheço a forma de torcer as negociações que eles fizeram lá o que eu entendo é que dessa forma é uma forma muito difícil não é o caminho adequado existem os caminhos adequados pois é Kate está aí os motivos que levaram o desembargador Gerson a determinar então uma multa diária inclusive pelo descumprimento no valor de 20 mil reais eu volto ao estúdio com você Kate Almeida obrigada Bueno obrigada pela informação logo mais no Jornal da Difusora você obtém aí também a matéria completa falando da decisão da justiça eu estava aqui acompanhando atentamente queria agradecer inclusive ao desembargador doutor Gerson Oliveira que gentilmente conversou com a nossa equipe falou com o Bueno mas a gente ouve atentamente começa a se questionar sobre uma série de questões né uma delas é que por um lado a justiça é provocada porque a greve é considerada inconstitucional em razão deste direito de ir e vir das pessoas ok mas por outro lado a gente tem tantas outras situações que estão aí colocadas né muitas situações a aglomeração no transporte público é uma delas a falta do transporte público para esse período de pandemia completamente insuficiente a fiscalização nesse transporte público e finalmente as condições de trabalho para esses operadores do transporte que são os trabalhadores são muitas as questões que precisam ter uma atenção especial também principalmente uma fiscalização bom e uma operação emergencial foi montada pela SMTT para poder atender aos usuários do transporte público desta área vou conversar agora ao vivo com o repórter Ciro Mineiro para começar a participação dele no programa destacando exatamente a operação que teve início ontem deve continuar durante todo o dia de hoje também agora Ciro muito boa tarde para você uma pergunta que é muito importante que seja feita diante desta da pandemia do caos que a gente vive das reclamações diárias de falta do transporte público existe hoje uma operação emergencial de reorganização nesse trecho para que a comunidade a população que hoje está desassistida em razão desta paralisação tenha de forma emergencial algum tipo de transporte mas vai tirar de onde Ciro se tantas e tantas áreas já não tem cobertura desse transporte público é isso mesmo Kate boa tarde a você boa tarde a todos que acompanham o HoraD essa na verdade é uma pergunta que não só a gente se faz mas toda a população da Grande São Luís principalmente aquelas pessoas que dependem do transporte público da nossa cidade exatamente porque todo mundo sabe da carência de ônibus não só em relação a aviação estrela não só em relação às dificuldades que os moradores aqui da área Itaquibacanga já enfrentam mas as dificuldades que todos os usuários do transporte público de São Luís compartilham que é a carência a ausência de ônibus para suprir todas essas necessidades olha só Kate a produção do HoraD entrou em contato com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes e eles informaram por meio de nota que colocou um plano emergencial em ação com o remanejamento de ônibus de outras empresas do consórcio para as linhas afetadas pela paralisação visando de acordo com a SMTT minimizar o problema do transporte coletivo para os passageiros da região e a gente sabe que essa situação ela se tornou ainda mais grave desde ontem porque a gente estima-se que cerca de 80% dos ônibus da aviação estrela atendem aqui a essa população da área Itaquibacanga e mesmo que você faça um remanejamento com uma ou mais de uma empresa não dá para suprir toda a carência toda a necessidade dessa população Então com um probleminha no áudio do Ciro já já a gente vai voltar com ele ao vivo para então concluir a informação Ciro que está ao vivo nesse exato momento lá na região na área do Itaquibacanga as últimas 24 horas de muita tensão os trabalhadores lá também continuam posicionados de forma ordeira mas continuam posicionados esperando um retorno aí por parte exatamente da empresa da aviação estrela e aí você acompanha as últimas tratativas até o momento nós não obtivemos nenhum retorno sobre uma reunião que avance nas negociações e que chegue aí a um consenso com relação à problemática dos salários da defasagem dos salários muitos não receberam de acordo com eles com os trabalhadores e claro a gente vai seguir ainda há pouco nós colocamos inclusive aqui a fala do desembargador mostrando que a paralisação teve uma condução errada e aí agora lógico uma determinação por meio de eliminar suspendendo a paralisação e aí voltando determinando esse retorno imediato dos trabalhadores para as frentes de trabalho vou voltar com o Ciro agora mais uma vez ao vivo para que ele possa concluir então essa participação Ciro que permanece aí nesta área a área que atinge hoje atende hoje pelo menos 80% tem essa cobertura do transporte feito pela aviação estrela Ciro mais uma vez com a gente é isso mesmo que a gente continuando né então a aviação estrela como a gente sabe existe esse impasse entre a empresa e os funcionários que a gente espera que seja resolvido o mais rápido possível mas exatamente para tentar suprir essa necessidade de ônibus aqui na região na área Itaquibacanga duas empresas estão operando aqui nesse momento que é a Ratrans e a Aviação Primor atendendo de acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes aquelas linhas que são consideradas as principais que circulam aqui pela área Itaquibacanga eu vou pedir para que o nosso repórter cinematográfico Elton Barros que ele te mostre para a gente como é que está a situação aqui no local nesse exato momento são 12h30 meio dia e meia a gente observa por exemplo aqui a gente está bem em frente a garagem da aviação estrela também conhecida como Taguatu portão está aberto nesse momento mas a gente observa dentro da garagem uma movimentação muito pequena os ônibus estão lá dentro eles ficam mais numa parte recuada nos fundos da garagem então os ônibus estão lá dentro e mais aqui ao lado estão os trabalhadores motoristas e cobradores eles estão ali um pouco mais afastados aqui da garagem da aviação estrela eles estão ali debaixo daquelas árvores se abrigando do sol e eles permanecem aqui de braços cruzados sem trabalhar aguardando um posicionamento dos representantes da empresa da aviação estrela que até o momento o Kate não chegaram a nenhum acordo com a categoria com os profissionais e esse impasse já dura aí mais de 24 horas teve início na madrugada de ontem e os prejuízos são incalculáveis porque a gente sabe a necessidade de ônibus aqui para essa região as pessoas já enfrentam muitas dificuldades muitos transtornos para poder chegar nos seus destinos exatamente por conta da carência de ônibus e quando a gente vê uma situação como essa a gente imagina que a situação está bem pior está bem mais complicada olha só Kate eu também obtive informações aqui nas proximidades da garagem da aviação estrela que hoje pela manhã teve uma segunda rodada de negociações entre os representantes do sindicato dos rodoviários do Maranhão e os representantes os donos da empresa mas não se chegou a nenhum acordo a gente espera que essa situação possa ser resolvida ainda no dia de hoje para que a situação possa ser normalizada aqui na área Itaquibacanga voltamos com você Kate aí no estúdio muito bem então a gente avançou um pouco pelo menos então essa fala essa escuta aconteceu pelo menos num primeiro momento e aí colocando portanto essa primeira rodada de negociações para que chegue num consenso e tomara que durante o dia de hoje isso aconteça o mais rapidamente possível e principalmente que esses trabalhadores tenham aí os seus recursos colocados de volta né para poder tentar passar o resto do mês tendo portanto o seu salário que aliás quem trabalha precisa né trabalha nunca para não se receber Ciro obrigada pela participação daqui a pouquinho ele volta de novo com a gente são 12 horas e 33 minutos agora a gente continua destacando aqui as principais cenas policiais porque um corpo foi achado boiando no rio próximo ali a ponte do São Francisco no bairro da Ilinha imagens já na sua tela o batalhão de bombeiros marítimos do corpo de bombeiros militar também do Maranhão chegou ao local utilizando uma moto aquática e daí uma corda foi usada para poder levar o corpo até uma das margens do rio de acordo com informações da polícia militar do Maranhão e também do corpo de bombeiros esse achado foi feito por pescadores que estavam próximo ao local a vítima foi identificada como André Luiz Pinto Silva de 23 anos ele estava desaparecido desde o último sábado e de acordo com o corpo de bombeiros ainda o corpo da vítima possuía então lesões no rosto e também na nuca ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para o trabalho de perícia pela equipe policial e você acompanha aí mais um que aliás esse já é o segundo em menos de uma semana e uma criança de 4 anos de idade foi atingida por uma bala perdida no município de Codó os bandidos eles pretendiam matar um desafeto mas acabaram atingindo a menina na parede da casa vizinha a marca de um tiro mas só que um dos tiros disparados atingiu uma criança Germínia da Silva de 4 anos de idade com a gravidade do ferimento a bala que acertou o lado esquerdo do seu rosto mas o projeto ficou alojado na coluna cervical como mostra esse raio X Germínia teve de ser transferida para a cidade de Presidente Duta onde ela está agora aos cuidados das enfermeiras e dos médicos estes são os dos suspeitos de terem feito o disparo para tentar matar um do seu desafeto naquela noite de sexta-feira 9 e ter atingido a pequena Germínia que já foram presos pela polícia civil Rafael Cleito da Silva e José Francisco da Conceição eles negaram terem eles feito o disparo para matar o desafeto e também ter atingido com o tiro a criança assim que a gente soube a gente já começou a diligenciar para identificar os dois suspeitos e proceder à prisão os dois indivíduos um deles nós conseguimos prender em flagrante ainda lá no bairro Codonovo assim que a gente concluiu os procedimentos da prisão em flagrante a gente já postulou perante o juízo a prisão preventiva do segundo envolvido o primeiro que a gente pegou teria sido o responsável pelo disparo em si e o segundo era o condutor da motocicleta por telefones falamos com a mãe da Germínia Maria Diene eu só sei quando a gente estava no chão e estava acendendo ele ia derramar no sangue foi um caso típico de erro na execução eles tentavam atingir um desafeto deles lá do bairro Codonovo durante a execução que eles efetuaram os disparos não conseguiram atingir com nenhum disparo esse desafeto e essa criança de quatro anos que estava mais ou menos um quarteirão de distância acabou sendo atingido na coluna na região da coluna se ela eventualmente não resistir que é o que ninguém deseja responderão por homicídio consumado uma criança de quatro anos gente pagando por um desafeto um desentendimento vamos lá acabar com um desafeto aqui é a criança de quatro anos que não tem absolutamente nada a ver com nenhuma uma dessas cenas aqui está com uma bala uma bala alojada na coluna pelo amor de Deus vamos voltar para São Luís porque a polícia aqui do Maranhão com apoio operacional da polícia militar deflagrou a operação Gapara Seguro isso foi no bairro ali do Gapara região também da área Itaquibacanga durante a operação foram cumpridos oito mandados de prisão temporária eu antecipei aqui ontem no Hora D isso é referente ao crime de organização criminosa na ocasião foram encontradas também armas armas de fogo com munições claro a posse de um homem eles foram presos encaminhados também lá para a seccional sul onde foram ouvidos pelo delegado titular e após os procedimentos legais encaminhados portanto para o centro de triagem de pedrinhas onde claro vão permanecer a disposição da justiça e a polícia conseguiu localizar um veículo que estava sendo utilizado por suspeitos na prática de vários assaltos aqui na capital incluindo um caso registrado ali na região do recanto do Turu um morador gravou a ação e aí você acompanha as imagens a apreensão foi realizada pelo GTM do 20º Batalhão ali na área da Vila Brasil outra área muito perigosa está ali a ação a pessoa lá filmando morrendo de medo e está ali o carro sendo levado é rápido né gente é tudo tão rápido você pisca e antes de terminar de piscar já aconteceu está aí mais uma cena registrada capturada mostrando a ação criminosa olha o veículo bom são 12 horas e 39 minutos e agora a gente passa a falar sobre outros quatro assaltantes que estavam praticando roubos no município de Turilândia interior do Maranhão eles morreram num confronto com a polícia militar na noite de terça-feira ontem portanto os indivíduos seriam membros de uma facção criminosa a ação policial teve início após guarnições da força tática da cidade de Santa Helena eles receberem informações sobre vários elementos armados eles estariam praticando assalto na entrada da cidade de Turilândia os indivíduos então fugiram sendo perseguidos pela força tática que foi surpreendida por vários disparos de arma de fogo houve ali uma troca de tiros e um policial acabou sendo atingido na região do Tórax só que a bala gente parou aí na placa balística do colete à prova de bala olha aí aparecendo na imagem um colete salvando a vida do policial mas ficou bastante comprometida ali a área do Tórax dele bota aqui nessa tela só pra eu poder visualizar mais de perto também olha só pode colocar aqui isso olha aí veja aí a força né veja como ficou o Tórax do policial por muito pouco não atravessa Deus é tão maravilhoso preservou a vida aí do policial Turilândia viu gente ação aí da polícia atuando aí Santa Helena também atuando aí nesta região nossa assusta de ver né 12 horas e 41 minutos vamos falar agora do nosso quadro Você Faz a Notícia um quadro todo especial onde é você do outro lado grava filma pode fotografar registra tudo pode até narrar é o nosso repórter é isso mesmo o nosso Você Faz a Notícia de hoje vem direto de Morros mostrando a situação de um poste de energia elétrica que está ameaçando cair a qualquer momento Oi Kate meu nome é Paulo Henrique aqui do São Paulo São Felipe Morros eu quero denunciar esse porte que está prestes a cair já denunciamos já fomos já em Morros na cidade de Morros na Semar até hoje nunca resolveram o porte a situação do porte está para cair já vieram quatro equipes não resolveram nada a gente está com medo demais está vendo muita chuva muita ventania a gente está com medo do porte se deslocar para dentro da minha casa para dentro da minha casa viu meu nome é Paulo Henrique sou filho de Márcia Regina aqui do povo São Felipe Morros quero que você me ajude a tentar mudar essa situação complicada a situação aí do poste né mais complicada ainda é o que tem ali no entorno oferecendo risco né se a gente puder dar um ganho aqui de novo só para mostrar chamar a atenção aí do pessoal da Equatorial queria pedir gentilmente inclusive que eles pudessem dar uma atenção redobrada a essa situação lembrando que sempre nós somos por aqui atendidos né graças a Deus situação ali de um poste mostrado também aqui no sábado vai ser feito um desligamento aí para poder programado para poder resolver a substituição desse poste e aqui foi na área do Quatraca inclusive agora aqui a gente mostra mais um problema envolvendo situação de poste e está complicado viu observe aqui a estrutura completamente comprometida né bom a olho nu a gente fica assim imaginando que a qualquer momento pode cair mas é claro que eu chamo a atenção mais uma vez da Equatorial para que eles possam então se pronunciar município de Morros foi gravado aqui não tem aquela chamada numeração né do poste o nosso telespectador que encaminhou não informou inclusive questionamos mas não encontrou por aqui não essa numeração né que sempre é pedida então está aqui a situação lá no município de Morros pode entrar em contato o pessoal da Equatorial com a nossa produção que a gente encaminha aí esse material para poder tentar resolver o mais rápido possível né afinal de contas como eu disse a olho nu parece que vai cair a qualquer momento então merece aí uma atenção redobrada estamos falando de um poste de energia elétrica né 12 horas e 44 minutos 12 horas e 44 minutos vamos embora para a Imperatriz conversar agora com a Imperatriz com o Emerson Pinto para saber por lá sobre a aplicação da segunda dose foi suspensa e claro esta é uma informação que deixa todo mundo muito apreensivo né então eu vou conversar agora com o Emerson Emerson já está no ponto ponto Emerson muito boa tarde para você com a gente aqui depois de uns dias aí e aí a gente com essa informação sobre a suspensão da dose como é que foi como é que o pessoal foi pego com essa notícia Emerson Boa tarde voltando aqui com as participações diretas de Imperatriz e a questão aqui é a seguinte está paralisada está suspensa a aplicação de primeira dose infelizmente a vacinação que Imperatriz já vinha em um ritmo considerado lento a gente vem falando nisso falamos sobre isso nas participações anteriores infelizmente desde a última segunda-feira não é feita aplicação de primeira dose da vacina contra a Covid-19 aqui na cidade Imperatriz no domingo pessoas com 68 anos ou mais receberam primeira dose e na segunda-feira pessoas com 67 anos ou mais também receberam a primeira dose e essas doses segundo a secretária municipal de saúde Mariana Jales que foi com quem a gente conversou no início da semana ela afirmou que essas doses aplicadas no domingo e na segunda-feira as primeiras doses para estes públicos que a gente citou agora há pouco foram as vacinas que chegaram aqui no sábado só duraram só deram mesmo para serem utilizadas até a segunda-feira segundo o que foi informado pela secretária de saúde do município de Imperatriz e lá pra cá a vacinação continuou com a segunda dose hoje por exemplo quarta-feira vacinados pessoas com segunda dose pessoas que vão tomar a vacina coronavac essa etapa vai até o dia 16 então até a próxima sexta-feira segundo a secretaria municipal de saúde está vacinando em quatro pontos da cidade o público que deve receber a segunda dose da coronavac em quatro locais aqui da cidade Imperatriz em dois locais está funcionando no formato drive-thru em outros pontos outros dois locais a pessoa deve ir até o local entrar no estabelecimento apresentar a documentação e receber a dose da vacina enquanto isso aqui o vacinômetro vem apontando que Imperatriz já recebeu 44.952 doses e que já foram aplicadas 34.951 doses então tem aí quase uma diferença aproximadamente de 10 mil doses e essas doses é que segundo a secretária municipal de saúde são usadas para a segunda etapa ou a segunda aplicação ou segunda dose para esses públicos que estão sendo estão recebendo essas vacinas nesses dias enquanto isso também os casos ativos no último boletim divulgado pela secretaria municipal de saúde apontou 236 casos ativos da doença aqui na cidade Imperatriz e o boletim da secretaria de estado da saúde apontou que Imperatriz ontem teve 48 novos casos inclusive o número mais baixo desta semana os boletins que foram divulgados pela secretaria de estado da saúde então são essas informações que a gente traz aqui da cidade de Imperatriz diretamente para vocês do hora de isso é preocupante né muito preocupante porque atinge diretamente essa compromete diretamente essa segunda dose quando falta a primeira obviamente a segunda dose também fica extremamente comprometida a gente fica por aqui torcendo para que as cidades possam receber logo né novas novas remessas de vacina mas para isso depende também o governo federal mandar essas vacinas para os estados amanhã te espero aqui mais uma vez para a participação Emerson obrigada aí tá bom direto de Imperatriz Emerson Pinto portanto atualizando aí falta de vacina suspensão exatamente porque não tem como vacinar complicado viu gente um cenário muito complicado são 12 horas e 49 minutos eu vou para o intervalo rapidinho na volta a gente volta falando sobre a Anvisa que tem até o final deste mês de abril para poder decidir sobre a importação da vacina Sputnik é um minutinho tá eu volto já Tô de volta volta de volta com o nosso horadê acerta o relogio porque são 12 horas e 52 minutos 12 horas e 52 minutos cadê o pessoal do Miritiua obrigada pela participação tá muito obrigada pelo carinho de todo mundo e claro a gente já segue por aqui avançando no nosso horadê trazendo soluções para você né por aqui é assim gente tem informação mas também tem muita solução solução para aquele probleminha que chega todo mês chamado dívida chamado boleto é isso mesmo não precisa se desesperar não porque eu tô com a solução para você e a solução ela só depende exclusivamente de você aí do outro lado tá fazendo a escolha certa claro pegando o telefone agora anotando esse número para que você possa fazer contato ddd981986047511 mas tem que ser agora tá não deixa para depois não presta atenção nas condições que a Goldcred traz para você é crédito gente de maneira muito fácil e rápida sem burocracia nenhuma são empréstimos com taxas justas para que você consiga pagar pagar o que pagar a sua dívida mas também pagar todos os meses o empréstimo que você está fazendo que você pensa em fazer quer um exemplo pode pegar 500 reais e pagar uma prestação de 550 reais ou então você pode pegar 5 mil reais e aí você quer dividir divide em 12 vezes de 575 isso mesmo 575 de 12 vezes apenas isso e o cartão de crédito quanto maior for o valor aí você tem uma necessidade maior de retirada para poder pagar a dívida então quanto maior for esse valor menor vai ficar a taxa e claro que a empresa também pensando em você pode emprestar qualquer valor é dinheiro na hora na Goldcred você recebe o seu dinheiro ali na hora pensou está precisando do valor já vai se organizando pega o telefone e já conversa com a Goldcred é isso mesmo na hora e aí parcela tudo em 12 vezes no seu cartão tá e aí eu te pergunto onde é que você vai conseguir uma agilidade assim para poder pagar a conta se livrar de problema hein só com a Goldcred então não perde seu tempo pode ir direto na Goldcred ligando no 98 que é o DDD 986047511 e pode também ser um parceiro autônomo quem sabe né você ganhando aí excelentes comissões no final do mês dando aquela incrementada no salário é só aqui ó Goldcred trazendo soluções só para você 12 horas e 54 minutos 12 horas e 54 minutos bora junto bora junto na participação no 91968622 já já eu destaco aqui na nossa telona tá vamos começar a falar de saúde final do mês previsto até o final deste mês a Anvisa tem para decidir sobre a importação da vacina Sputnik isso contra a Covid-19 né a vacina deve chegar ao Maranhão isso foi um pedido feito pelo governo do estado para agilizar a compra o prazo acaba né de ser fixado pelo ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal através das redes sociais o governador do Maranhão Flávio Dino comentou sobre a decisão do ministro Lewandowski que deferiu eliminar pedido pelo Maranhão a análise do pedido segundo o comunicado deve ser feita até 28 de abril o governo do Maranhão negociou 4,5 milhões de doses da vacina produzida na Rússia o imunizante possui eficácia comprovada superior a 90% e já é utilizado em mais de 50 países na decisão o ministro autoriza o estado a importar e distribuir o imunizante a população local o secretário de saúde diz que a situação foi provocada por excesso de burocracia apesar da vacina estar sendo utilizada já em 40 países estar sendo utilizada no México estar sendo utilizada na Argentina estar sendo utilizada na Rússia tem registro definitivo em outras agências não se sabe por qual razão a própria Anvisa resolveu burocratizar a entrada dessa vacina no país soluções estão sendo pensadas soluções para agilizar a vacinação Bom, e diante da necessidade de vacinação a Federação dos Municípios se reuniu com o governo do estado para o desenvolvimento de estratégias que possam possibilitar a ampliação da cobertura vacinal em todo o estado O município de São Bernardo fica distante de São Luís aproximadamente 400 quilômetros A cidade possui quase 30 mil habitantes Por lá já foram aplicadas 2.300 doses da vacina contra a Covid-19 Nós começamos acima de 90% Nós já estamos chegando na fase entre 70 e 75 anos Na faixa etária entre 70 e 75 anos já foi esgotado aqueles grupos prioritários que eram os profissionais de frente todo mundo já estava assinado Então nós já estamos descendo na escala Começamos com acima de 90 anos já estamos na faixa etária aplicando a segunda dose nesse grupo acima de 70 anos Mesmo com o avanço da doença o Maranhão possui o menor índice de mortes de coronavírus no Brasil por milhão de habitantes De acordo com um levantamento mais recente o estado possui a marca de 923 óbitos enquanto que a média no país é de 1.662 mortes O governo do estado tem dialogado com a FAMEM a necessidade de se ampliar a vacinação nos 217 municípios maranhenses A ideia é que enquanto houver estoque as doses sejam aplicadas inclusive aos domingos A prefeitura os profissionais eles estão estimulados a cumprir a meta para receber mais vacinas para dar sequência à vacinação Então assim isso foi surgiu de diálogos entre os municípios e o governo do estado entre a FAMEM e o governo do estado Muito bem O Ministério da Saúde fez um alerta para que os brasileiros vacinados contra a Covid-19 procurem os locais de vacinação para tomar a segunda dose O repórter Eduardo Oriceira vai trazer para a gente os detalhes desta notícia Muito boa tarde Eduardo Olá Kate Muito boa tarde a você Boa tarde a todos que acompanham o Hora D A gente traz essa notícia super importante que é preciso que a pessoa tome as duas doses das vacinas já autorizadas pela Anvisa tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca para completar o ciclo de vacinação ou seja após a pessoa tomar a primeira dose da vacina é preciso que ela volte para tomar a segunda dose e feche portanto o ciclo é o que garante a eficácia da imunização contra a doença Segundo dados do Ministério da Saúde cerca de um milhão e meio de pessoas isso em todo o país deixaram de voltar para tomar a segunda dose da vacina Aqui no estado do Maranhão ainda segundo o balanço dados do Ministério da Saúde seriam mais de 28.600 pessoas que deixaram de retornar para tomar a segunda dose isso da Coronavac e cerca de 20 pessoas que deixaram de voltar para tomar a segunda dose da AstraZeneca inclusive o secretário estadual de saúde Carlos Lula que inclusive é presidente também do presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde isso em todo o país ele vem demonstrando aí essa preocupação assim como outras entidades preocupação com esse não retorno das pessoas então para tomar a segunda dose da vacina e fechar o ciclo de imunização Tomar as duas doses é indispensável para a sua segurança se você tomou apenas uma dose da vacina e acredita que já está imunizado e seguro você está criando uma falsa expectativa apenas depois das duas doses da vacina você pode se garantir imunizado e seguro a vacina só tem seu ciclo completo com as duas doses após tomar a primeira dose e a segunda dose e esperar a reação do seu organismo com a produção dos anticorpos após as doses completas que você garante a completa imunização e aí você vai estar protegido contra a covid-19 é ilusório você achar que por ter tomado uma dose apenas da vacina você já está protegido você não está a gente está preparando uma reportagem sobre esse assunto e mais detalhes traz logo mais às 7h20 da noite no Jornal da Difusora uma ótima quarta-feira a todos Eduardo Alicera para o Hora D Muito bem Eduardo obrigado pela informação uma ótima quarta-feira para você também e claro destacando aqui a importância de receber o ciclo completo da vacina se você está dentro dessas idades que já foram estipuladas então por favor não esquecer tem a carteirinha que é entregue então a imunização ela funciona como todas as imunizações só que com uma atenção muito mais redobrada para a vacina contra a covid-19 se a gente já tem uma atenção com relação à vacina então quando falar sobre covid-19 tem que ficar três vezes mais atento para não perder a data certinha para tomar e fechar o ciclo porque o importante é fechar o ciclo e claro ter aí a possibilidade de estar resguardado pelo menos durante um ano até que receba novamente a dose da vacina então vamos esquecer não quem toma conta quem está ali com os idosos também observar esse cronograma esse retorno para poder então não vacilar na hora de receber a segunda dose e quem vai aos postos de vacinação da capital pode agora também não apenas somente receber a dose da vacina mas também proporcionar esperança a quem tanto precisa neste período de pandemia é que a prefeitura deu início a uma campanha de vacinação só que é uma vacina solidária você vai entender na reportagem as doações são voluntárias quem chega para a vacinação contra a covid-19 encontra esse espaço destinado à arrecadação a campanha vacina solidária recolhe doações de um quilo de alimento não perecível em todos os postos da capital São Luís no Centro Municipal de Vacinação no Drive-Thru Reserva e da Universidade Federal do Maranhão os alimentos vão ser destinados a abrigos igrejas e entidades filantrópicas esses alimentos serão arrecadados e entregues a pessoas e famílias mais vulneráveis é importante frisar que essa essa doação ela é voluntária não se aplica na obrigatoriedade para receber a vacina muito bem não é obrigatório né mas se a gente puder dividir aquilo que a gente tem também vai chegar num bom momento para tantas famílias que precisam lembra do que nós mostramos no comecinho do horadê de hoje tem muita gente passando necessidade tem muita gente com um filho ali ó puxando a saia da mãe puxando ali a camisa do pai e dizendo que está com fome isso é real gente isso é muito concreto tá então se você puder indo deixar levar o seu idoso e puder deixar um alimento vai ser um quilo que seja já está valendo para ajudar bom e a gente acompanha agora os números da pandemia em todo o estado e que infelizmente segue numa alta numa elevação de números de óbitos desde o início da pandemia no Maranhão o total de pessoas infectadas pela covid-19 já ultrapassou 251.676 segundo o balanço divulgado pela secretaria de estado da saúde ainda de acordo com a SES 227.535 pacientes estão recuperados 16.090 estão em isolamento domiciliar 834 em leitos de enfermaria 570 internados em UTIs e o número de mortes causadas pelo novo coronavírus já chegou a 6.647 novos óbitos foram registrados nos seguintes municípios Balsas Belágua Bequimão Burite Bravo Cajari Caxias Davinópolis Grajaú Igrapé do Meio Santa Rita São João do Caru São João do Paraíso São Pedro da Água Branca Taço Fragoso Tum Tum Urbano Santos Zé Doca Caruta Pera Estreito Passo do Lumiar Timó São José de Ribamá Imperatriz e São Luís 5 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas os demais aconteceram em dias ou semanas anteriores e aguardavam o resultado do exame laboratorial para a Covid-19 Os demais aconteceram em dias ou semanas anteriores e aguardavam o resultado do exame laboratorial para a Covid-19 Muito bem são 13 horas e 5 minutos vamos falar de esperança um pouquinho também mostrar a atualização dos números da vacinação em todo o estado e também aqui na nossa capital na nossa tela já o nosso vacinômetro de todos os dias 763.453 doses já foram disponibilizadas em todo o Maranhão com destino aí a todas as cidades que compreendem o estado aqui na capital 158.641 doses esse é o nosso vacinômetro atualizado todos os dias e também agora a gente atualiza mudando só a tela sobre os idosos de 63 anos que recebem portanto a dose da vacina no dia de hoje quarta-feira ontem nós mostramos fechando o ciclo de 64 anos e hoje portanto os idosos com 63 anos tá aí já na sua tela a mesma dinâmica tá de todos os dias idosos com 63 anos pela manhã nascidos em janeiro fevereiro e março e já a tarde os nascidos em abril maio e junho hoje quarta-feira amanhã quinta-feira fecha o ciclo dos 63 anos pela manhã julho agosto e setembro e a tarde de outubro novembro e dezembro presta atenção gente pra não ir no dia errado hoje e amanhã 63 anos o horário tem que chegar antes que eu posso chegar antes de oito olha não é recomendado começa às oito vai até às dezoito só não pode passar do horário tá todos os locais de vacinação tanto o drive through como os locais fixos todos eles hoje muito organizados sem nenhum problema com relação a demora a organização no que diz respeito a distanciamento sem aglomeração então você pode ir tranquilamente entre oito e dezoito horas lá no centro municipal de vacinação do multicenter SEBRAE no COAFUM pode também ir no centro de convenções da UFMA e as plataformas de drive-thru lá no espaço reserva próximo ao lado na verdade do shopping da ilha e também no drive-thru montado ali na UFMA tem que levar obrigatoriamente o documento oficial com foto e também o comprovante de residência pra dizer que mora aqui em São Luís os vacinados aqui somente aqui nada de falar que tem um ah não eu vou dar uma volta no fim de semana lá na igreja de São José de Ribamar e eu aproveito ali na minha passada no Maiobão eu tomo a vacina não tem nada disso tá lá no Maiobão é para destinado para os idosos para o público prioritário de Passo do Lumiar e São José de Ribamar capital é aqui nesses quatro endereços levando o documento oficial com foto e o comprovante de residência portanto tá aí a atualização de mais um dia de vacina também queria deixar claro aqui que ainda não existe um dia determinado para novas idades termina amanhã de 63 anos e a gente está aguardando aqui qual é que vai ser a recomendação né a divulgação do próximo ciclo de vacinação até agora não tem outra idade tá não foi lançado não foi promovido não foi informado sobre outra idade a ser vacinada parando portanto amanhã em 63 anos até que a prefeitura se manifeste aí do novo ciclo de vacinação então chegando ali no seu whatsapp informação de que tem já um cronograma chegando até a sua idade aí sabe não acredite não confie a idade correspondente com o dia é essa aqui menores do que isso aqui já desconfia porque não tem vai lá no site da prefeitura também se você tiver alguma dúvida e sempre se alimente da informação verdadeira nada de negócio de whatsapp não tá bom vai checar na ponte que é na prefeitura de São Luís lembrando que o cadastro também já foi liberado existe hoje um cadastro é a plataforma São Luís por lá você cadastra o idoso e aguarda a chamada aí da prefeitura pra poder então receber essa dose da vacina tá bom eu vou pro intervalo rapidinho na volta a gente volta trazendo outras informações tem comunidade também tem muita buraqueira pra ser mostrada aqui pra você é é o apelo de quem precisa de quem sofre na ponta mas tem vez e tem voz é aqui no Hora D não sai daí não que eu já tô voltando Tô de volta volta de volta de volta 13 horas e 13 minutos 13 horas e 13 minutos bora ajeitar esse reloginho né quarta-feira quarta-feira a gente já vem sendo né ai gente é muito engraçado vamos pro intervalo vamos pro intervalo e aí quando a gente vai praquele intervalo toma uma água por aqui ouve uma coisa ouve outra e aí dá essa vontade né ai coisa boa é sorrir bora sorrir aí do outro lado bora sorrir porque a vida tem que ser assim tem que ser de sorriso e agora eu trouxe pra vocês aí a oportunidade de poder o que? pagar as dívidas conta que chega sempre pra gente mas tem a organização do lar que a gente ama fazer também e quando a gente consegue né coacionar ali a conta consegue pagar dá pra planejar também e planejar com quem? com a Liliane já chegando na sua tela aí chegou a sua hora gente chegou a sua vez você dona de casa você dono de casa que gosta de organizar seu lar tá na hora de conferir aí as ofertas que são fresquinhas isso da quarta do eletro Liliane tá porque toda quarta tem ofertas especiais pra você aquele precinho bem baixinho aquele preço que dá pra gente fazer a conta colocar no papel e ficar tudo certo e ainda olhar pra nossa casa e ver nossa tá tudo arrumadinho como a gente quer né só com a linha da Liliane tá eletrodomésticos você já sabe só na Liliane vou começar te mostrando aí algumas opções pra que você possa se planejar sabe aquele fogão o pessoal vai colocar na tela pode encher aí essa tela que eu quero mostrar é o detalhe você tá vendo esse fogão chique lindo é o cooktop cinco bocas com mesa de vidro de 719 reais por apenas 599 reais agora me fala não é lindão é lindão é aquele aquele fogão que você olha dos sonhos a gente tem vontade assim de ficar ali olhando pro fogão né nem cozinhar tô brincando mas é lindo né 559 reais custando hoje pra você tem mais oferta pra que você possa economizar tá tem lavadora consul 14 litros vou mostrar pra você olha só que coisa mais linda também de 2.399 reais você esquece esse valor porque tá custando 1.899 só na Liliane né gente e se é quarta eita tem oferta só na quarta só na quarta do eletro Liliane e tem mais se você quiser comprar agora mesmo sem sair de casa também pode só na Liliane viu lá tá bem aí ao seu alcance pode pegar o celular na palma da sua mão pega aí o celular e acessa www.liliane.com.br lá você vai ter todas as ofertas você ainda pode parcelar todas as compras em até 10 vezes sem juros no cartão isso pelo site tá tem frete grátis também pra que você não precise gastar mais daquilo que você já tá se programando e aí esse frete grátis nas regiões onde a Liliane tem loja tá bom é isso mesmo muita facilidade só pra você frete grátis pra que você possa receber seu produto em casa no conforto do seu lar pode acessar www.liliane.com.br e pode aproveitar frete grátis pra você receber seu produtinho aí na sua casa acessa não perde tempo www.liliane.com.br e agora é só aproveitar e aproveita também viu sabe pra que é pegar o telefone anota esse número se você tá sintonizando encontrou a gente por aqui é de segunda a sexta-feira o nosso horadete convidando sempre a estar conosco tá 9196-8622 fala agora sobre educação gente porque o prazo para inscrição do sistema unificado do SISU já termina hoje o anúncio foi feito pelo Ministério da Educação e o repórter Ciro Mineiro vai voltar com a gente agora trazendo aí os detalhes da informação Mineiro termina hoje é isso? é isso mesmo viu Keita é importante a gente reforçar pra todas as pessoas que quem está interessado né em fazer essa inscrição será exigido do candidato que ele tenha feito o exame nacional do ensino médio em 2020 cujo resultado foi divulgado no último dia 29 obtido nota superior a zero na prova de redação e não tenha participado do Enem na condição de treineiro para se inscrever o candidato deve utilizar o mesmo login cadastrado no portal de serviços do governo federal da mesma forma que fez para acessar o resultado do Enem em 2020 o candidato deve se preparar com antecedência para não ter problemas Keita no ato de inscrição do SISU quando é exigido a senha de cadastro no portal de serviços quem precisar recuperar esses dados já deve providenciá-los de acordo com o Ministério da Educação as inscrições para o primeiro processo seletivo do SISU de 2020 ultrapassou a marca de 2 milhões de inscrições A Universidade Federal do Maranhão que utiliza o sistema para selecionar os candidatos que fizeram o exame nacional do ensino médio no último ano está ofertando 2.493 vagas pelo SISU Segundo a UFMA as vagas estão distribuídas em 62 cursos nos campos nos campings localizados nas cidades de Bacabal Chapadinha Imperatriz Pinheiro e aqui em São Luís onde nós estamos na cidade universitária A UFMA divulgou que pela primeira vez terá oferta de 40 vagas no curso de Letras Libras aqui no campus de São Luís por meio do SISU Para concorrer a essas vagas o candidato precisa selecionar essa opção quando fizer a inscrição para participar do SISU 2021.1 E é importante que acima de tudo os candidatos fiquem atentos a todas essas regras exatamente para que possam efetivar a sua inscrição e ingressar na Universidade Federal Voltamos com você Kate aí no estúdio Verdade Ciro oportunidade educação como eu costumo dizer ela move aí uma série de situações e possibilita ao longo da vida muita oportunidade é isso que nossos jovens precisam Ciro obrigada pela participação Ciro volta com a gente trazendo aí essa informação importante sobre educação lembrando que também no nosso portal você pode então acompanhar todas as informações basta colocar em 610 ou então daqui a pouco quando aparecer ali o nosso QR Code também vai fazer a leitura e te levar direto para o nosso portal tá bom gente recentemente uma obra da Caema na estrada do Pimenta localizado no bairro do Alto do Calhau região que liga vários bairros até que foi concluída só que os buracos deixados também foram ali meio que tapados só que as chuvas revelaram a qualidade desse serviço que foi feito e agora segue provocando ainda mais transtornos tanto para motoristas quanto para os pedestres a água acumulada esconde o perigo para os condutores a cratera maior a cada dia já ocupa um sentido da via mas dificulta o tráfego nos dois lados porque quem vem nos dois sentidos tenta passar pelo trecho sem buraco a falta de infraestrutura na estrada do Pimenta é reclamação recorrente entre os motoristas de São Luís a pavimentação da estrada já tinha alguns trechos com buracos mas as grandes crateras vieram após uma obra da Caema na rede de esgoto os serviços terminaram no mês passado mas a pavimentação segue deteriorada neste ponto com as crateras dos dois lados da via os condutores tentam achar o trecho com menor número de buracos para conseguir passar nesse caso eles tentam sempre vir aqui pelo meio mas logo aqui na frente já encontram mais um obstáculo a situação por aqui fica ainda pior durante a noite é que com pouca iluminação mesmo quem já conhece o percurso acaba caindo nos buracos carro dá problema quebra a suspensão entendeu desalinha o carro sempre a estrada do Pimenta fica no bairro Altos do Calhau interligando o parque Atenas, Planalto Vinhais Vinhais e Quaserma a via está na rota de alguns ônibus mas falta abrigo para os usuários do transporte os pedestres também sofrem as calçadas deste lado foram tomadas pelo Matagal e Lama para passar só se arriscando entre os carros com certeza atrapalha sim porque como é que está a gente vai passar ainda mais com criança pessoas idosas mesmo que pode ser qualquer uma pessoa atrapalha muito bem você está vendo as imagens aí mostrando exatamente o transtorno causado para quem todos os dias passa por esta região muito buraco daqui a pouquinho está cortando a rua um buraco que se transforma em cratera e que dificulta a vida de quem passa por essa região e você sabe uma dificuldade ainda maior? chuva quando a chuva cai e agora a gente vai ver isso muito mais presente é claro que a água fica cobrindo esses buracos que se transformaram em crateras inevitavelmente olha o que vai acontecer aqui estão falando de um carro maior um carro um pouco mais pesado e os veículos menores e moto e tantas outras gente olha falta pouco não demora muito vai cortar a rua toda está vendo aí não tem sinalização para informar e esse é um cenário que muitas vezes a gente vê aí em várias áreas várias regiões aqui da nossa capital bom a nossa equipe até o momento encaminhou pedidos para saber a solução o encaminhamento que poderia ter aí de serviços um cronograma de serviços estabelecidos para essa região mas até agora nós não obtivemos nenhum retorno por parte da prefeitura estou indo para o intervalo rapidinho na volta a gente volta mostrando a alegria de quem agora pode comemorar adiante inclusive de uma enfermidade estou falando da nossa vovó Lígia de 102 aninhos de idade que agora graças a Deus está por lá lutando contra doenças mas está com a sua cadeirinha um minutinho eu já volto para mostrar estou de volta e agora para falar de coisa muito boa sabe aquelas coisas que trazem alegria para a gente e aí do nada a gente começa a sorrir mas de felicidade vamos falar da nossa vovó nossa vovó Lígia que ontem apareceu aqui no nosso hora de 102 aninhos a flor da idade olha o sorrisinho sorriso de quem já está sentadinha tá na cadeirinha dela ontem a gente mostrou um apelo feito aí para que alguém que tivesse né como conseguir como pudesse pudesse como destinar essa cadeira de rodas e aí o que aconteceu não é que apareceu a cadeira olha que coisa mais maravilhosa a vovó ela sofreu um AVC gente graças a Deus ela já recebeu a cadeira e claro né já desde ontem agradecendo aqui ao nosso Oradê e por meio do Oradê dois anjos né dois anjos o senhor Humberto e a dona Márcia eles puderam então entraram em contato e aí foram fazer lá a doação foram na casa dela cadeira de rodas e a cadeira de banho que a dona Lígia de cento e dois anos estava precisando ela teve esse AVC graças a Deus né algumas algumas perdão algumas sequelas mas ela ela tá bem tá em casa precisando dessa cadeira de roda e precisando também da cadeira de banho e aí o Humberto e a Márcia eles foram gentilmente entregar presencialmente a cadeira para a dona Lígia nossa vovó de cento e dois anos já tá até sorrindo um pouquinho ali né obrigada tá Humberto obrigada Márcia o nosso Orade fazendo essa ponte aí para que a vovó pudesse então receber a cadeira eu fico assim muito feliz muito feliz mesmo e aí se você tiver precisando né contando aí quiser uma forcinha por aqui nove um nove nove meia e oito meia vinte e dois é como eu digo não sei se a gente vai conseguir né nem sempre a gente consegue tudo mas a gente vai batalhar para conseguir tá bom mais uma vez obrigada aí aos dois Humberto e também a Márcia não há Humberto e a Márcia que puderam então fazer essa entrega destinando aí esse bem que vai ser muito 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 bem utilizado pela dona Lígia tá um beijo para ela e para todos os idosos que estão aí com a atenção aqui no nosso Oradeiro vou falar nisso vamos para o nosso recadinho na tela sua participação Oi Kate manda beijo para minha família somos de Vila Nova República Maracanã São Luís manda coração de bola mando olha se a voz falhar você já sabe é uma hora e meia a gente toma água mas tem hora que dá uma falhada olha a família linda gente um beijo para vocês obrigada pelo carinho Kate amamos o programa coloca a foto das minhas manas cadê só gente linda adorei esse cachorrinho com óculos coração de bola para vocês Oi Kate sou linda me chamo Letícia falo aqui do Recanto Canaã no São Raimundo manda beijo para nós manda manda e dança ó que beijo lindo outro para tu ó obrigada Kate sou fã mostra a minha foto por favor essa é a minha irmãzinha o nome dela é Clara e o meu é Sofia cadê Clara e Sofia eu posso apertar vocês duas posso meu povo está com o dedinho nervoso né que aí que sua linda boa tarde meu bem coloca a minha filha aí ela te ama demais só te chama de filó é manda beijo para a Kaila olha são lá do São Raimundo cadê eu sou filó é e eu sou filó onde eu vou te apertar hein volta a menina pelo amor de Deus volta aqui volta aqui filó isso coisa mais linda beijo para tu coração de bola oi Kate boa tarde mostra a foto meu filho Vitor manda coração de bola e se está fazendo coração de bola tu está entendendo que ele está fazendo um coração de bola e menino coisa mais linda do mundo coração de bola para ti também que a gente manda coração de bola para minha mãe a Maria lá da rua São Paulo em Achichá cadê Achichá vambora Achichá olha ela me olhando eu não dou conta de vocês da vontade de apertar de suspender coisa mais linda me olhando gente um coração de bola para você Achichá e Catu um beijo para vocês no coração manda coração de bola para os meus bebês Gabriel e Ana Vitória Marlinda tchau Maranhão fica com Deus e com essa imagem até amanhã gente tchau